Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala é Iral, e eu tô aqui, pessoal, pra trazer mais novidades pra vocês, gente. Vocês merecem peças de qualidade com preços incríveis, né? E, claro, eu estou aqui no melhor fabricante de moda infantil pra vocês, tá certo? Moda infantil premium, minha gente, que é o melhor, que são peças de qualidade com aquele preço incrível que você vai amar. Por aí, vocês já estão vendo as peças maravilhosas que eu vou mostrar pra vocês agora, né? Que eu tô aqui na do Iken Kids, gente. Eles trabalham com peças incríveis, sabe? Peças premium, de qualidade. E sabe o que eu gosto? É o preço daqui, minha gente. Facilidade de envio, facilidade de compra. Envia pra todo o Brasil, através de excursões, correio, transportadora. Se vocês comprar a partir de... Se vocês, pra enviar nas excursões, a partir de 200 reais, eles já enviam pra vocês. Vê que legal. 200 reais em compra, nas excursões. Correio, ele disse que fica 300, tá, gente? Que é um pouco mais difícil deles estar levando. Mas também tá muito legal, gente. Mesmo que seja no correio por 300 reais em valor de compra, tá muito top, não é verdade? Se for excursão, a partir de 200. Então, olha lá, pessoal. Deixa eu mostrar o contato da do Iken Kids, tá? Aqui, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês bem direitinho, pra vocês anotarem o número deles. É a do Iken Kids, tá? Eles ficam aqui no Altas Horas Santa Cruz, gente. Aqui no Altas Horas Altilé, na rua M, Box 49, esquina da Rua 7, tá certo? Então, tem aí o Instagram pra vocês seguirem eles também. Já segue lá, pessoal, que eu sempre posto as novidades. E também o Instagram, aliás, o WhatsApp, pra vocês solicitar catálogo, pra vocês fazerem pedido, é nesses números aqui, tá certo? Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, porque você só clica e já vai diretamente pra WhatsApp pra falar com eles. Então, bora lá, meus amores. Deixa eu mostrar aqui as novidades. Amiga, tu vem ajudar com os preços? Tu vem com os dois? Vou mostrar aqui os proprietários. Se apresenta aí um pouquinho, amiga. Sou Jaqueline, a proprietária da do Iken. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato. Gente, é um amor de pessoas. São muito de confiança, né, Jaque? Vocês, né? Com certeza. Então, olha, a Jaqueline vai mostrar pra gente toda a novidade, que chegou novidade em batinha, não foi blusinha infantil. Tem batinhas. Olha, gente, que coisa... Tem uma novidade pra sair. Toda semana a gente sempre tá... Toda semana tem novidade, né? Toda semana, toda semana. Perfeito, minha gente. Então, já que a gente tá aqui, já que vamos mostrar aqui as blusas. Essa aqui já serve um adulto, né? Já um modelo também adulto ou não? Não, esse só não... Ah, só essas aqui. Essa não é só pra calça, né? Não tem problema, gente. Essa aqui não tá à venda. É só essas aqui. Essas ficam aí quanto, amiga, essas blusinhas? Dezoito. Dezoito reais. Eu vou usar assim também, porque tá... Ah, tá. Ela fica tanto ombro a ombro, como desse jeito aqui, ó, pessoal. Vê que linda. Fica dezoito reais, né? Ele é no tecido crepe ou crepinho? Esse é no... É sublimação. Ah, sublimação. Ah, é um tecido diferente, né? É, só as estampas. Ah, entendi. Gente, são estampas exclusivas. É o melhor de tudo. Bem com a cara do verão, né? Tá muito linda, gente. Fica dezoito reais essas blusinhas. Tem que tamanho? Ela é do quatro ao dez. Do quatro até o dez. Gente, perfeito. Olha, tem mais estampa aqui, tá? São várias estampas, como ela mesmo disse, estampas exclusivas. Tem também, ó, gente, saia. Essa daqui tem que idade? A saia vai do quatro ao dezesseis. Do quatro ao dezesseis. A calça, amiga, essa vocês têm, né? É, essa calça a gente trabalha com ela do oito ao vinte anos. De oito até vinte anos. No caso, até o juvenil, né? Isso. Ó, fica quanto? Ela fica de cinquenta reais. Olha, gente, que coisa mais linda essa calça. Vê que perfeição. A calazinha dela é... Tipo coração, né? Fica bem bonito. Sem contar, minha gente, o jeans que eles trabalham são jeans de primeira linha, tá? São jeans premium, como eu disse sempre pra vocês. Tem o enxotinho que agora é lançamento, minha gente, que tá muito perfeito. Olha que coisa mais linda, gente, agora pra o carnaval. Pra vocês aproveitar e investir bastante agora, né? Vai sair muito enxotinho pro carnaval. Tá de quanto, amiga? O enxotinho tá de trinta e oito reais. Trinta e oito. É aquele jeans que não desbota, tá, gente? É aquele jeans perfeito, olha. Aí tem de que tamanho, amiga? Do quatro até o dezesseis. Do quatro até o dezesseis. Ó, esse dezesseis, que deve ser esse daqui, né? Ou é o catorze, esse aqui? Esse é o catorze. Mas, vê, então esse catorze, ele veste até uma pessoa que veste trinta e seis, tranquilo? Não é? Isso, isso. E um trinta e... Acho que o dezesseis deve usar um trinta e oito, não é verdade? Então, a gente... Perfeito, minha gente, o jeans é incrível. Incrível, olha pra isso. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Que maravilhoso. Perfeito, viu? Tem várias cores dele. E vem todos com o cintinho, tá bom? Aí tem ele várias cores, ó. Branco também. Aí deixa eu mostrar aqui agora os choquinhos, Mauricinho. Minha gente do céu. A saia, né? Tem outras cores também da saia, gente. Ó, que linda. Tá perfeita, minha gente. Perfeita. Essa você falou que era trinta e oito, não é isso? Aí tem aqui o shortinho, Mauricinho. Minha gente, que coisa mais linda esse shortinho. Amiga, mostra aqui. Eu sei que tá ali. Mas esse tá tão lindo, esse tamanzinho. Olha que lindo que tá com o bolsinho aqui, ó. Na lateral, tá? Minha gente, o acabamento da peça da Duiki é perfeita. Deixa eu focar aqui pra vocês. Vem direitinho pra vocês verem o acabamento. Que eu sei que vocês gostam de ver isso, né, gente? Olha pra isso. Muito perfeito, viu, minha gente? Sem contar o material, que é muito incrível. Tá muito arrumadinho. Ele tem o bolsinho, que é difícil encontrar assim, né? Com o botãozinho também, ó. Tudo combinando, né? Tom sobre tom. Minha gente, tá lindo. Esse fica quanto, amiga? Esse fica de trinta. Trinta reais. Tem ele assim, liso. Tem estampado, né? Olha que lindo esse daqui, minha gente. Ó, tem ele tanto no liso, como ele no estampado, tá? Olha que lindo aqui, eu disse também aqui, ó. No listrinha no vermelho. Aliás, no verde. Tem ele tanto com a listrinha larga, como ele com a listrinha mais fininha, né? Isso. Ai, gente, tá muito lindo. Ó, deixa eu mostrar aqui as tonalidades desse short Mauricinho, que são esses aqui, ó. Tá vendo? Tem ele assim, na listrinha mais larga, como eu falei. Com a listrinha mais fina, ó. Ó que lindo que tá esse daqui, minha gente. Tá muito arrumado. Isso aqui dá pra vocês venderem em shopping, em qualquer canto arrumado. Porque vocês vão vender muito bem, viu? Olha que lindo que tá esse aqui. Perfeito, amiga. Amei, viu? Muito lindo. Aí tem também, gente, agora, os shorts esses daqui, que são... É brinze, amiga, que fala isso aí? É, uma sarja com lycra. Uma sarja com lycra. Agora, minha gente, a qualidade é sério. Sério, gente. Vocês têm que levar desse short pra ter pros seus clientes. Principalmente aqueles mais exigentes, porque vale muito a pena. Tá quanto esse daí? Esses são de 35. 35, amiga. Somente esse daqui? Somente. Temos várias coisas. Minha gente. 4 ao 16 também. É sério, aqui é o lugar pra vocês comprar até pra sua família, gente. Porque a partir de 200 reais eles já enviam. Então dá pra comprar pra família toda, né? É, com certeza. Minha gente, muito barato. Olha que lindo isso. E o jeans é muito incrível. De verdade, olha. Várias coisas. Sério, e se você falar assim, Irão, qual jeans infantil você aconselha? De verdade, gente. Eu aconselho vocês a comprar aqui na Duikin. De verdade, olha. Lindo, né? E tem várias tonalidades. O acabamento da peça é muito boa, sabe? Muito bem reforçada. Como é, amiga? Toda embutida. Sim, toda embutida aqui na parte de dentro, né? Olha. Minha gente, é muito bom. Muito bem feito o acabamento das peças dele. Sem contar o material que é de alta qualidade, né, gente? Isso é muito importante, né? Vocês vão vendo. Vocês vão comprar uma peça de alta qualidade com preço maravilhoso. R$ 35,00 a pena, gente. De verdade. Tem que levar todos, viu? Um de cada cor, por favor. Aí tem também ali opções de bermuda assim, né? Que esse já é diferente, né, amiga? É. Esse é de cois. Ah, de cois. Olha, gente. Como é que esse modelinho. Tá vendo como é lindo? Esses ficam quanto? Esses são de R$ 38,00. R$ 38,00. Também tem várias cores, tá, pessoal? Várias opções. Perfeito, minha gente. Esse cinza tá incrível. Lindo. Tá todos perfeitos. Tem ali também na lavagem jeans, né? Short também. Pra quem não gosta assim, não, eu queria... Olha que verde maravilhoso, minha gente. Esse verde é um verde bandeira, é? É. Que lindo esse daqui, minha gente. Eu acho muito bonito. Cores assim, vivas. Linda, linda, linda. Aí tem a lavagem do jeans tradicional. Pra quem também prefere, né? Aí esse tá quanto? Esse tá de R$ 38,00. R$ 38,00, né? Lindo, minha gente. Lava de não desbota, minha gente. É um de qualidade, como eu já expliquei pra vocês. Então, realmente, vale muito a pena, gente. Vocês têm que vir aqui conferir também pessoalmente, tá? Lembrando que todas têm o reláxio regulador. Ah, na cintura, né? Muito importante isso, gente. Deixa eu focar aqui, amiga. Pronto, foco, olha, gente. Tá vendo? Isso aqui é pra regular a cintura, né? Aperta pra poder ficar mais ajustado. Não tem até o risco de comprar um tamanho maiorzinho e ficar tão folgado, né? Já ajusta na cintura mesmo. Dá pra usar mais tempo. Verdade. Aquelas calças ali, gente, tem tanto ela joga de outras cores, como tem calça jeans assim, ó. A tradicional, né? Olha que linda. As calças são de quanto, amiga? 46. Aí, qual a numeração das calças? Do 4 a 16. Do 4 a 16. A maioria da roupa de vocês é do 4 a 16, né? A gente tá também pra lançar o Linha BB. Ai, que legal. Porque o pessoal sempre pere também com nós. Maravilhoso, gente. A linha BB. Incrível, olha, pessoal. Tá linda, né? Essa calça. E o jeans, como eu falei pra vocês, gente. Olha pra isso. Eu gosto de mostrar pra vocês, né? Olha pra isso. Tem a lavagem clara, lavagem escura. E eu não sei dizer a vocês qual que tá mais linda. Eu levaria todas também. Ó, tem ali as calças jogue, né? De outras cores também, que a gente tava mostrando ali. Essas são as de 50, né? Isso, amiga? Essa daqui é de 46. Ah, essa é 46? Ah, 40 e 50. É a feminina, né? Muito bom, gente. Olha que linda. Gente, esse verde é assim, tipo militar, né? Que o pessoal fala. É verde militar, né? Isso. É muito bonita, gente. E o jeans. Gente, comprem com a Duik. Quem já comprou com a Duik aqui, que eu já indiquei outras vezes. Comenta aí nos comentários, pessoal. Diz aí se vocês gostaram. Porque eu tenho certeza, né? Que o feedback da Duik vai ser maravilhoso. Olha aí, pessoal. Aqui abre o bolso embutido. A Sport Fino. A Sport Fino. Porque esse bolsinho já é diferenciado, né? É. Aí tá linda, gente. Perfeita, viu? Ó, também bolso embutido. Incrível. E ela também. Maravilhoso, gente. Então, olha. Não perde tempo, minha gente. Já fala com ele. Solicita o catálogo. Tá certo? Ele vai enviar pra vocês todos os modelos disponíveis. Tamanho. Aqui vocês podem escolher cor, né? Isso. Tamanho. Tudo direitinho. Se o cliente pede, a gente manda. Maravilhoso, Jaque. Jaque é um amor de pessoa. Você vai entrar em contato do cliente. Mostrando as opções que tem. Porque não dá pra mostrar tudo no vídeo, né? É. É verdade. A gente manda o catálogo. Amiga, aqui a gente... Essa blusa, a gente não mostrou essas peças, né? Não, não. É porque é tanta coisa. É. Essas daqui são de quanto? Essas daqui são de 38. 38 as blusas, né? As camisas. Essas daqui de malha são de 18. 18 as camisas gola careca, né? Que a gente nem ia mostrar. Pessoal, já ia esquecendo essa parte. Olha a vestidinha no moniquí. Lindo. Tá muito estiloso, gente. De verdade. Vocês têm... É, tá muito lindo. Aqui é a esporte fina. Perfeita, viu? Então, pessoal, falem com ele. Vocês vão falar tanto com o Jaque, quanto com o Paulo, né? Que é o esposo. Ele tá ali, ó. Oi, gente. Já pra apresentar pra vocês. É o esposo de Jaqueline, né, Jaque? Tem a filha dela também que atende. Então, pessoal, vai lá. Solicita o catálogo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não vão se arrepender. Agora é pra o carnaval, verão. Vai sair muito, né? Então, aproveita, tá? Deixa eu mostrar novamente o contato. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Como eu disse pra vocês. E aí tem o endereço tudo direitinho, tá bom, meus amores? Então, é isso. Obrigada, viu, Jaque? Quero agradecer. Obrigada a você. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Então, é isso, tá, meus amores? Não esquece de dizer, tá? Que vieram através também do canal o seu fornecedor aqui com o Iral. Porque isso ajuda bastante, né? Trazer essas peças maravilhosas pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.